E aí galera, boa tarde, são 13 horas e 10 minutos, dia 2 de fevereiro, 2 de setembro de 2015 Estamos aqui nessa rodovia que liga Araras até o Rio Claro Já descarreguei ontem ali, descarreguei agora né, terminei faz umas duas horas, uma hora e pouco almocei E agora estamos indo lá para Guaratinguetá, São Paulo novamente, carregar para o sul Não sei, indo o cliente para o sul, mas vou carregar para o sul, em Guaratinguetá Aí chegando lá eu vou ver para onde que a gente vai lá, se... Qual cliente que vai, vamos Genésio Genésio Olha só, eu falei para você comer em cima do paninho Ah meu Deus, olha, derramou tudo, molho ali fora Não é você que limpa né Vai lá para o caminho, vai Já comeu Meu, que coisa Eu botei o pano para você comer o negócio em cima do pano, você me puxa lá para baixo, derrama tudo Vai lá para o caminho Vai, sai daí Genésio, sai daí, vai para a caminha Não me olha desse jeito, vai para a caminha, larga, larga o pano, larga, larga, vai para a caminha, vai, não responde Vai lá para a caminha, vai Aqui está a quinta, vinte e sete graus Pra não me dar, né? Tá certo Valeu, galera Boa tarde, tudo de bom pra vocês Daqui a pouquinho tamo de novo aí Comi um feijãozinho da hora ali Tô comendo bem pouquinho Só comi uma saladinha Um pratinho bem pequenininho Assim, sabe? Tô me sentindo muito bem Tô emagreci já 100 gramas em 10 dias Tá ótimo Valeu, galera, boa tarde Um abraço aí pra galera aí da região aí Do Diego Braga, que fugiu Falou que tava ali me esperando na frente Vim pro lá, vazou fora Um abraço, galera, tudo de bom